Olha, para muitas mulheres a chegada da menopausa costuma ser um período de mudanças hormonais e físicas o que sempre gera alguns desafios e para ajudar a mulher a enfrentar esse novo ciclo uma universidade decidiu oferecer exercícios de graça justamente para diminuir os sintomas da menopausa Dizem que o calor aumenta e a libido diminui A mulher pode ficar mais irritada, mais sensível Uma confusão de hormônios e sentimentos durante uma transição natural da vida adulta Só quem já chegou lá sabe o que é essa fase É terrível, nossa, eu ando muito irritada Meu marido mesmo, sorte que ele é muito calminho, senão ele não aguentaria E tem as fases de depressão também, choro intenso E fora os calorões, a sensação de... é terrível, não tem como explicar Coisas que eu fazia com muita facilidade, hoje se tornam um bicho de sete cabeças Eu pelo menos vim para tentar conseguir uma qualidade de vida melhor Porque está muito difícil O acompanhamento médico e psicológico são as principais recomendações para a chegada da menopausa Mas tem outro aliado que também pode contribuir para aliviar os sintomas desse período Uma dica que na verdade vale para qualquer idade ou ciclo da vida A atividade física Em Criciúma, a Unesc oferece aulas de graça Com acompanhamento profissional e foco nas mulheres que passam pela menopausa Os benefícios são muitos Desde a melhora da autoestima, da autoimagem Algumas percepções como insônia, como sudorese E outras coisas relacionadas a próprios sintomas da menopausa O que a gente quer fazer, para além disso, é integrá-las de outra forma Criar um vínculo, criar um laço Sirlene fez a primeira aula esta semana E está ansiosa para sentir os primeiros resultados práticos Ela espera que os treinamentos a deixem mais relaxada Pela minha irritabilidade, por esse climatério que eles falam Que é esse fogaço que a gente tem na menopausa Eu precisei procurar uma alternativa Como eu já tenho hipotiroidismo e não posso mais tomar nenhum tipo de hormônio Porque eu já tomo hormônio sintético Então eu profio essa possibilidade de vir até aqui E ter essa alternativa para melhorar esse desconforto Segundo os especialistas, esse relaxamento acontece também pela liberação de endorfina Hormônio produzido na atividade física que aumenta o bem-estar e diminui o estresse A endorfina é um hormônio caracterizado como aquele que causa sensação de bem-estar Então esse hormônio acaba beneficiando também a questão de elas manterem um bom humor Auxilia também no controle da ansiedade e a sensação de bem-estar de uma maneira geral O projeto está apenas no início, mas a promessa é de que os resultados façam bem para o corpo e para a mente Tudo em função dos exercícios Um parceiro para todas as idades Um parceiro para o corpo e para a mente Muito bom